Vodka ou água de coco Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima, alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira, eu medo tudo, eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te limpo, chego a noite, vou com tudo e vai que vai De sabião de chocolate, sexo que a gente faz Porque te tô suando, vem melar e vem lamber Só um cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Whisky ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto Eu não tô de brincadeira, eu medo tudo, eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chego a noite, vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate, sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber Só um cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Whisky ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau